Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem. E hoje vamos reagir ao Pentatonix com a evolução da Rihanna. Vocês fingiram muito que nós assistimos mais vezes no canal Pentatonix. Então vamos trazer essa reação e espero que vocês gostem desse vídeo. E se você está assistindo os vídeos aqui no canal e ainda não se inscreveu, Se inscreve no nosso canal e para você que já está inscrito não esqueça sempre de conferir as notificações. E segue a gente no Instagram. O link está na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos aqui no canal. Então Pentatonix é muito interessante. É conhecido somente utilizando a voz. Não tem nenhum outro instrumento. A não ser a própria voz que eles utilizam para cantar. A gente teve muitos pedidos. A gente vai fazer essa reação. Mas isso a gente já falou. Então vamos para o que interessa. O que interessa é o Pentatonix. Então vamos reagir. P mai. Eu vou estar aqui por sempre Eu sempre vou ser a amiga Você pode estar em casa Eu posso estar em casa Ela É... Você quer que eu tenha Eu tô aqui 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 Você quer que eu tenha O que é isso? 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 Então isso quer dizer que além de fazer o baixo, ele ainda canta. Lembrando que fala baixo que é o instrumento, mas a classificação vocal é baixo também. Isso se chama baixo. Acho que por essa capacidade de ter esse peso na voz. É verdade. É muito incrível. Porque ele faz o baixo muito potente. Realmente é bem pesado e escuro. Mas a voz dele cantando já não soa tão escura. Ela tem uma certa clareza. E que qualidade. Porque a gente está vendo que mudou. Na outra reação, era um outro cara que fazia o baixo. E agora é ele e continua soando com muita qualidade. Eles são realmente incríveis. E como os três que cantam, os responsáveis por cantar. Não digo a onomatopeia, que é a bateria e o baixo. Mas os que realmente cantam. Como eles são bem entrosados. Até a gente sabe, parece que eles se conheciam na escola. Então eles já se conhecem há muito tempo. E isso ajuda a eles terem um entrosamento maior. A se conectarem, musicalmente falando. Muito bem afinados. Muito bem afinados. Nossa senhora! Quinta razão. Sim 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 Caramba, que incrível incrível, é muito legal ver a forma como eles criaram esse arranjo e é muito legal, porque todos tem um destaque Você vê que todos conseguiram essa evolução cantar um pouco também Claro que cada um uma só maneira mas realmente é uma coisa de muita qualidade e muito difícil também porque tudo tem uma harmonia quando a música muda o ritmo eles também cantam de uma maneira diferente o baixo e o beatbox também funcionam de uma maneira diferente o beatbox também funcionam de uma maneira diferente o beatbox também funciona de uma maneira diferente realmente, isso que você falou é verdade e você estava falando cada um dentro do seu campo de atuação em cantar, isso entra muito no mérito do que eu estava falando em relação ao contra-tenor, de ele ter que controlar um pouco a voz dele para não ficar muito deslível em relação aos outros. Porque vocês imaginem uma bateria, um baixo, uma guitarra, alguém que canta, e no meio de tudo isso que está nivelado, todos na mesma altura, de repente a guitarra está muito alta ou o baixo está muito alto. Então é uma coisa que acaba não soando muito legal. A percepção auditiva não se encaixa muito bem ouvindo os instrumentos níveis. Então eles se encaixam muito perfeito. Todos eles têm uma grande noção do que cada um tem que fazer. E o entrosamento que eles têm é incrível. Deve ter muito treino, eles devem ensaiar bastante isso, porque você emendar uma música na outra, e o beatbox com o baixo estarem sincronizados, porque os outros possam estar cantando, não só eles como quem canta também. Realmente é incrível, a sincronia deles é impressionante. Mas essa é a nossa opinião e queremos saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo, deixe um like. Se vocês quiserem que nós traguemos mais pentatons aqui no canal, façam mais sugestões também e compartilhem o vídeo. Nós ficamos por aqui e esperamos que você tenha gostado deste vídeo. e a gente se vê no próximo react. Tchau!